Tenham vergonha na cara, caramba! Até quando a gente vai ficar nessa dualidade, onde o outro nunca consegue reconhecer que tá errado? Vocês não recebem pessoas aqui no seu gabinete falando da dificuldade que tá o Brasil, não, Horas? Não recebem? O Brasil tá lindo, tá maravilhoso! Não é isso que eu tenho visto! Uns 400 milhões de reais que o Lula, você aí, você aí que votou no Lula, pobre, trabalhador, cidadão comum, você foi enganado, te fez de otário, porque com esses 400 milhões, sabe o que que tava pra fazer? 800 escolas, o MEI, 800 hospitais de pequeno porte, 2.500 ambulâncias pra sua cidade, 266 quilômetros de estrada, 667 mil famílias pelo Bolsa Família e auxílio gasto pra 3.6 milhões de pessoas. Então não venha me dizer que esse governo tá preocupado com o povo. O amor realmente voltou, mas só pra Lula e pra Janja, que tá ali curtindo a sua lua de mel. De fato, isso é vergonhoso, é triste pro nosso Brasil. Eu espero que de fato um dia a gente volte a ter um presidente que realmente dê o exemplo pras pessoas. Enquanto muitos aqui estão aqui em monobias, né, em berço esplêndido, gastando dinheiro público, gastando dinheiro das pessoas, você tem aí pessoas na fila de hospital, escola, sem estrutura, e passando fome, enquanto um presidente que paga de seu pai dos pobres, tá completamente aí gastando o seu dinheiro de forma irresponsável. Então, o amor ganhou, mas ele realmente vem aí com uma tarifa muito cara. Espero que um dia a gente volte a ter um presidente que de fato preocupe com o povo e menos com o bolso dele. E esquerda realmente tem que tomar vergonha na cara, e eu desafio alguém chegar aqui e justificar isso.